Eu tinha se perguntado se tem uma diferença que vocês enxergam agora. 2012 vai trazer um capital tipo X que não estava vindo. Ou 2012 ou um setor que não recebia investimento vai começar a receber. Se tem alguma coisa que diferencia. Eu acho que o Brasil está realmente crescendo de forma sustentável. Eu não vejo nenhum dente, não vejo nenhum vale, não vejo uma coisa extremamente diferente. Não sei qual isso. Eu realmente acho que vai ter uma continuidade bacana do que aconteceu em 2012. Em 2012 vai se repetir. Eu acho que a medida que aumenta o número de investimentos, os investidores, mesmo os gestores, tentam se especializar em alguns nichos, algumas coisas diferenciadas. Então, se nós pegarmos a área de consumo, como disse a Cristina, que é assim, o grande xodó, você tem outros xodós, enfim, você tem energia, você tem um suicídio universal, você tem todo o mundo de infraestrutura, você tem o mundo real estate. Então, vamos lá, se em 2011, 2010, o real estate forte foi em São Paulo e em Rio de Janeiro, nada impede, e já está acontecendo, de ter fundos lá focando no Nordeste, no real estate, ou focando outras regiões, digamos, na região do sul do país. Então, o que pode ser diferente, o que pode ser diferente é que os investidores, por enxergarem grandes empresas no país, os locais, os internacionais, vão buscar nichos diferentes em outros setores, que possam funcionar todos os retornos. Tem uma pergunta aqui, depois, aqui, eu só queria, antes de passar para ti, dizer que o número 20, o Renato Garcia, da RG Salamanca, é um cara que faz real estate no Rio Grande do Norte, é um gestor, e tem capital da Grã-Bretanha, como o Cris falou. Então, só para dar mais um exemplo, mais fácil. E em relação aos valuations, eu acho que, ao longo dos primeiros nove meses do ano passado, todo mundo reclamou dos valuations, né, tinha esse debate dentro da indústria, que o Brasil está caro demais, que o Brasil está investado a forma. Mas eu sempre divulguei mesmo, naquele momento, que era, talvez, se fosse caro, era no high-end. Então, como é uma discussão tão, digamos, complexa, não tem tantos matizes, mas, assim, simplificando a questão, era um debate entre o Brasil caro por conta da incerteza da política econômica e, digamos, o altíssimo, a moeda tão sobrevalorizada, e, outro, que você tem um país que ainda, tipo, pode ter um grandíssimo potencial. Então, tinha isso. Depois que aconteceu a desvalorização de setembro e outubro, aí todo mundo fala, oh, então os valuations deram uma queda interessante, pelo menos para a gente que está investindo em dólar e tal, lá, lá. Minha pergunta é, bom, a gente está voltando, você claramente já falou, que você vê um processo de valorização do câmbio ao longo do tempo, que é uma coisa que eu acho que é consenso em geral. E aí, como é que ficam os valores? Você tem, de novo, a mesma situação que tinha no começo de 2011. Um país com um potencial incrível, mas com os preços muito altos, são os múltiplos extremamente altos e as demandas por retorno extremamente altas. Eu acho que existem várias oportunidades. O Brasil é um país que, hoje, já tem na sua base um número de empresas muito grande. Então, garimpando bem e tendo disciplina de investimento, você vai continuar fazendo bons negócios. Eu acho que no high-end, ali no topo da pirâmide, talvez haja, pelo excesso de capital levantado, algum tipo de leilão que tenha sido feito levando o preço para cima. Dois fundos, três fundos querendo comprar, banco de investimento por trás querendo vender, eles sabem empinar preço e está na obrigação deles até. E isso acontecer. Mas o Brasil, ele tem muita oportunidade de negócios. O Brasil, segundo o IBGE, depende da métrica que você usa lá dentro do IBGE, ele tem cerca de 4 milhões e meio de empresas. Se você descontar as que são filiais, esse número cai aproximadamente para 4 milhões de empresas. Se você, isso foi uma estatística não conduzida dentro da VVCAP, mas é um número que eu sei, que eu acompanhei essa pesquisa, se você faz uma avaliação das empresas que vêm crescendo cerca de 20% o número de funcionários nos últimos três anos, e que crescem nos últimos três anos também 10% o seu faturamento, você chega ao incrível número de 38 mil empresas. Aí você fala, ah não, esse número deve estar errado, não deve ser verdade. Aí você vai e fala, tá bom, então vamos ver, a gente consegue um dado mais sólido para comprovar esses 38 mil. O Brasil hoje tem a sexta maior empresa de software de gestão empresarial, que é a TOTUS, que vende pacote de software para a empresa que está crescendo, que tem um certo porte, e 95% do mercado da TOTUS é no Brasil. Quantos clientes tem a TOTUS? Qual é o prêmio, Angela, para quem acertar? Pode ser uns 300, né? Vira um litro de morango. Tem 28 mil clientes. 28 mil clientes. Então esse número de 38 mil achado nesta pesquisa não é errado. Então o Brasil tem muita empresa, muito potencial. A Luísa sempre me conta o que bate de nego lá na Apex, que a Apex é muito fácil de ser acessada. E o empresário dá com pau. Agora eles não conhecem o nosso setor. Por isso nós precisamos explicar. Eles sempre vão, mas é uma dívida? Mas quando eu tenho que te devolver o dinheiro? Como é que é? Então tem muita coisa e esse mercado está acontecendo e vai continuar acontecendo. E eu acho que essa coisa, ah, o Brasil está super caro. Talvez num segmento muito específico. Para baixo, no médio. Não, fala. Interesse os investidores têm no Brasil. Oportunidades têm um monte. Agora, como está a seleção de risco? Porque tem algumas empresas assim, isso é engraçado, tem umas propostas estranhas e estão contando com o investimento de private equity. Essa enxurrada de empresas pré-operacionais. Tem muita empresa pré-operacional, tem muita PowerPoint company, né? Como os fundos de private equity estão vendo essas empresas pré-operacionais? Como eles estão? Não, eu já investi, o Bob já investiu, eu não sei, Bob. Não é que a gente vê isso depois. Eu olho para o nosso sentido positivo. Eu acho que o país, nós todos aqui, que temos parte dos cidadãos brasileiros, tem uma classe empreendedora cada vez mais positiva. Existe um país com grandes oportunidades. Infelizmente, como disse o Cine, a gente está indo nas universidades hoje não só para ser um técnico, uma grande empresa, mas sim já recebendo essa picadinha de empreendedorismo. Então, assim, existe muitos empreendedores. E que bom que existe. Para sermos campeões, nós temos que ter grandes e boas ideias. Que bom que tenha grandes empresas pré-operacionais, ou grandes oportunidades, ou grande quantidade de empresas desse tipo de ideias que venham nos procurar. Que bom, porque o cara vem com uma ideia, talvez vá. Ou não vá, vai não vem com uma primeira ideia, com uma terceira ideia. Então, assim, todo o esforço, como disse Angela antes, de nós fazer os grandes fóruns, que é reunir um grupo grande de empreendedores, um fórum, ao lado de um grande grupo de investidores, é exatamente para receber as ideias. Se nós, as grandes corporações do mundo, hoje, as Microsoft da vida, começaram lá dentro de uma garagem, com uma ideia, com um... Se tu olha, sim, o cara é maluco. Então, assim, que bom que a gente tenha um grupo grande de oportunidades, de gente que vem nos procurar, que vem procurar nos gestores, que vem para os investidores, com ideias, com projetos pré-operacionais. Bom, daí cabe a nós, gestores, fazer uma análise, fazer uma crítica, fazer uma avaliação, etc. para ver se é um caso de capital empreendedor, se é, de repente, um caso de um financiamento lá no sistema da Caixa Noca Federal, se é o caso de uma assistência gerencial lá no SEBRAE. Enfim, tem várias instituições do país que auxiliam novas ideias, empreendedorismo, etc. para apoiar essas ideias. Um dos mitos é o capital de venture capital, de Simone, que nós estamos confundindo. Eu tenho uma pergunta que vai nessa linha também, justamente que, ao se conversar muito com esses empreendedores brasileiros, especialmente startups, jovens, ideias novas, reclama-se muito que o capital brasileiro ainda é muito conservador e que essa linha, essa comunicação entre o capital e o empreendedorismo às vezes é muito falha dentro do Brasil. Tanto que a gente começa a reconhecer cada vez mais muito capital, venture capital estrangeiro, disposto a investir em ideias brasileiras que aqui não conseguem esse acesso. Eu queria saber se, além do fórum, que é um exemplo, o que mais pode ser feito para estabelecer uma conversa talvez mais próxima ou fazer com que esses dois lados se casem? Como vocês pensam nisso? Eu vejo que a gente precisa dar tempo ao tempo também. Você certamente não tem idade, minha filha não tem, mas eu e o Bob lembramos quando a gente vivia 80% de inflação ao mês. O Brasil sempre foi um país de renda fixa. Então, nós precisamos vencer... Então, você concorda com esse conservadorismo? Vencer essa cultura. Nós tínhamos os americanos, e hoje mudou um pouquinho, que poupavam para mandar o filho para a faculdade investindo em ações. Aqui nós poupamos para investir em renda fixa. Então, dito isso, eu acho que o Brasil está mudando, eu não concordo completamente com esse conservadorismo. Eu concordo que sim, existe uma curva de evolução, mas não é verdade dizer que apenas fundos estrangeiros, eu sei que tem muitos que estão vindo para cá, mas o BNDES tem um programa fantástico, apoia um dos nossos aí... Estou conseguindo citar todo mundo, estou contando o dia disso. O BNDES, do Antero. O Robert BNDES, cadê o homem? Ele é número 22. O número 22, o Antero, a gestão, ele faz um fundo que é obrigado a investir em uma empresa tic-tic-tic-tic, para não dizer o que não é. Mas ainda assim, o capital estrangeiro traz esse tipo de investimento, ainda maior nesse tipo de investimento, do que não é. Eu acho que é um momento em que atrai-se cada vez mais atenção de capital estrangeiro. Não dá para listar ele. Clóvis faz, eu faço, Rio Bravo faz, performance faz, compra parque, que está aqui. Também está. Então a gente pode ter que apontar, capital brasileiro... É, TNM, número 18, faz. Os senhores, eu acho que isso não é tipo da política polêmica, porque ninguém vai dizer assim, é mais aqui ou mais lá. Que bom que tenhamos capitais estrangeiros e capitais nacionais. Assim, é muito difícil nos bilhar quanto tem de estrangeiros e de nacionais, mas claramente, ao longo dos últimos anos, no Caridec, 24 anos, o volume de, o que realmente faz um grande volume de investimentos nos negócios emergentes, nas centenas, empresas de tecnologia, etc. e tal, são os fundos que o DGF montou, CRP montou, enfim, todas as gestoras que nós estamos vendo aqui, e com apoio do BNDES, da FINEP, do CETRAE, do BID, do BID, vários instituições brasileiros, que fizeram vários fundos de FED, de CETRAE, de CIDMONI, nesse país, e apoiaram vários empreendedores em pode-estar N. Claro, vindo capitais estrangeiros, também para pegar, assim, mas eu queria hoje, muito seguramente, o volume maior de operações, disparado, o volume maior de operações para CIDMONI, para FED, CETRAE, ou para empresas nascentes, emergentes, são de fundos e gestores e capitais nacionais gerados por essas instituições. enquanto as empresas não têm firmeza de contar o cenário e não abrem capital, muitas anunciam contrário, estão aí na fila, tal, cada um fala o número, mas uma das saídas é, quem precisa de capital é ir para fundir private equity. Não, não é uma saída, é a melhor saída para eles. Ok. Melhor mundos, né, e para private equity, agora, em ações, os investidores estão bem seletivos, eles não estão aceitando qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer empresa, até agora, eles não conseguem nada. Como que estão os investidores de private equity? Mesmo com essa concorrência, eles estão seletivos? Os investidores de private equity sempre foram seletivos, a gente nunca conseguiu nada se a nossa tese não fosse muito bem fundamentada. E essa interrupção mal educada que eu fiz quando você falava foi para dizer que em 2007 nós tivemos uma enxurrada de IPO e ali ficou demonstrado de forma inequívoca que você teve muita empresa que foi mais cedo do que devia ter private equity depois. De repente, teria um private equity que a gente teria colocado várias das medidas que a gente coloca normalmente nessas empresas e aí essas empresas estariam numa condição melhor. Por isso que eu quis logo fazer esse alerta. Os investidores continuam seletivos e vão continuar e é ótimo que continue porque esse mercado de participações e aqui eu quero fazer um reconhecimento que é um mercado que pode quem olha de longe aparentar glamour e bacana o cara vai lá bonitão investindo nas empresas ganhando dinheiro que bacanão isso aqui é muito trabalho você alinha o interesse você só ganha dinheiro se você fizer toda a coisa bem feitinha e depois de 10 anos não é como um banco de investimento faz uma operação deu certo botou dinheiro no bolso perder saudações então essa é uma atividade que demanda muito de quem executa e aqui no Brasil felizmente hoje você tem um grupo bastante qualificado de executores desde investidores gestores eu queria pedir para combinar com vocês da gente fazer de uma a no máximo duas perguntas então existe uma média assim de tempo de retorno do investimento isso faz também parte desse número dois aqui melhorar o acesso à informação quando nós tivermos os anos de entrada e aí as datas de saída e aí tudo mais eu vou te responder isso com segurança hoje não sei 5, 6 anos é isso que eu acho que tá teve Angel declarando 15% de retorno em um ano e meio às vezes a gente faz alguma coisa fora da curva vem de um ano depois mas isso é fora da curva é a minha pergunta se tiver a taxa mais ou menos a taxa média de retorno então é muito difícil esse daí eu nem chuto na minha vida privada profissional me perguntar qual o objetivo que você tem de retorno o máximo possível o objetivo quero ganhar o máximo possível mas é sempre superior a se você montar pra quem gosta de finanças um um CAPM e e colocar uma taxa livre de risco e e um prêmio de liquidez e um prêmio de risco e um fator aí você compõe essa taxa selic normalmente tem que ser acima porque ninguém vai querer tomar o risco que ele não tem investindo em tesouro brasileiro ou americano qual dos dois é mais segura atualmente uma pergunta e aí as pessoas querem retornar acima disso certamente é acima disso eu ia fazer uma pergunta relacionada à própria natureza do investimento capital produtivo fundamentalmente ele é um investimento que requer mais trabalho do gestor não apenas spray não dá para jogar semente torcer para chover então nesse fator aí o fator humano do trabalho do próprio gestor vai definir se é mais arriscado ou se pode ter um retorno maior depende de como você olha e de quando você trabalha em cima disso por isso que isso é fundamental essa sua questão é critério primeiro dos investidores em escolher um gestor é justamente isso que ele está escolhendo ele está escolhendo a capacidade desse gestor de originar boas empresas de fazer uma boa análise de estruturar bem o negócio de fazer um ótimo acompanhamento e de fazer uma saída são só cinco coisinhas que a gente pode fazer onde sai o banco de dados? Angel o banco de dados já existe na verdade o banco de dados já existe já tem muita informação dentro do banco de dados na verdade agora o que a gente está acertando é que a gente precisa ter todos os fundos dentro os fundos que ainda não estão dentro do banco de dados isso nós tivemos inclusive uma coisa entre 380 e 390 e agora nós precisamos começar a trabalhar as informações estamos no período ainda de treinamento os fundos ainda não estão recebendo nenhuma punição por não informarem então estamos nesse processo de trazê-los para dentro para poder aí extrair informações de uma base realmente que espelhe o universo de todos não sei não sabemos ainda já há um tempo e a gente espera conseguir mas ainda não sei quem sabe a gente convocam o coletivo não é só uma pancada é intangível não, mas tem todo um processo educativo também que você tem que fazer não adianta botar uma multa se você não informar você tem todo um processo educativo não, não é um convênio esse ponto de dados é da ABVK que é proprietário agora falei alto para que uma tenda diferente queria aproveitar agradecer a presença de vocês mas não antes deixando de apresentar o nosso atual conselheiro que é o número 19 aqui na nossa lista o Duncan não, o Duncan é uma pessoa que fantástica experiente muito nesse nosso mercado e ele faz uma atividade no Brasil que ele é pioneiro dessa atividade no Brasil e isso você não participou do nosso bate-papo mas eles estavam dizendo ah, o interesse dos gringos e tal se você falar sei lá dois a vinte minutos você escolhe sobre o que é fundo secundário só para que eles entendam e isso mostra o interesse por favor bom vamos pensar um pouco numa indústria que vai amadurecendo os participantes os investidores que investem em fundos de private elétricos que se comprometem por um período de até dez anos sem resgate durante esses dez anos as coisas mudam e fundos secundários como o nosso existem para dar liquidez aos investidores que querem sair antes do vamos dizer da liquidação natural do fundo então nós compramos essas participações geralmente com algum desconto e ficamos com elas até o fim do fundo isso é um sinal de maturidade do mercado isso não existia antes isso é uma demonstração clara que o mercado brasileiro está evoluindo bastante e os fundos já tem muitos como esse no mercado no mundo no Brasil são olha é uma atividade realmente global porque um vendedor que será um fundo de pensão nos Estados Unidos na Europa um banco e tal quando ele coloca uma coisa à venda ele vai colocar uma carteira de fundo então será espalhado por todo lado então realmente não faz muito sentido ser um fundo muito específico a uma região mas o que eu queria dizer é que os nossos investidores eles são geralmente investidores um pouco mais tímidos certo? o fato que fundos secundários estão estão interessados em participar do mercado de private equity no Brasil implica que estão vindo uma 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 segunda camada de investidores que entram aqui indiretamente através dos fundos secundários e uma vez que eles molham os pés eles vão pegando do jeito e abrindo apetite para outros investimentos e nos ouvir para a galera turma obrigado espero ver todos vocês no dia 8 de março aqui mesmo e também todos vocês ao progresso o 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 E aí